Gente, pessoal, voltou estoque de placas de vídeo aí da China no Brasil, só que sem taxa, tá, pessoal? Sem taxa, pronta entrega e com entrega rápida. Estamos falando aqui, por exemplo, da RX 580 da marca Veneda, mas não só a gloriosa RX 580, mas também outros produtinhos aí, como a RX 5500 XT, RX 580 e também a gloriosa GTX 1660 Super. Todas essas placas aí voltaram o estoque, estão com ótimos preços e, o melhor de tudo, placas que você compra, você não pode ser taxado até porque elas já estão no Brasil. Não tem taxa, é só comprar e ser feliz, meu querido. Então, eu vou mostrar essas placas agora pra vocês, inclusive estou em viagem. Vocês podem ver que aqui a gente está num quartozinho de hotel e tal, notebookzinho aqui pra nós ver as coisas, e estamos aqui em Maceió, Maceió Alagoas. Aí, ó, basicamente é isso aí, pessoal, tá? E, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessas plaquitas, ó, começando pela gloriosa RX 580. Pessoal, ó, olha só que beleza. Placa livre de taxa, já no Brasil, R$487 é o preço que ela está custando hoje, tá? R$487,00. Como vocês podem ver, se a gente clicar aqui em Fred Grátis, aparece já aqui, ó, estoquezinho no Brasil, entrega em até 10 dias, né? Mas, falando pra vocês, eu comprei essa placa e, tipo, eu moro em Sergipe, né, rapaziada? Em Aracaju, Sergipe, tal, é longe, né, do mundo. E é lá no final do país. E ela chegou em, acho que foi sete ou foi oito dias pra mim. Imagina pra você que mora mais perto, sei lá, se mora no sul, ou outra região, mas tá mesmo no Nordeste, né? Pra gente que é aqui do Nordeste, é bom falar isso, né? Porque chegou rápido pra mim também. Então, rapaziada, ó, aqui a gente tem a Gloriosa RX 580, como eu disse pra vocês, né? Tem um fretezinho aqui, ó, frete grátis, estoque no Brasil, como vocês estão vendo. Ela tá com uma quantidade boa de estoque, tá? 100 unidades a gente tem agora, apenas 100 unidades, como vocês estão vendo aí. Porém, 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 isso aqui é algo que não vai durar. Então, se você deixar pra comprar depois, ó, esse a 100 unidades aqui, se acaba, meu filho. Então, se você quer comprar, por exemplo, uma Gloriosa RX 580, esse é o momento. Mas não tem só ela, rapaziada. A gente tem aqui também, ó, a Gloriosa RX 5500 XT. Beleza? 5500 XT. É uma ótima plaquinha. Tá saindo R$667,00. Livre de taxa, produtinho já no Brasil, tá? Também da Veneda. Essa placa a gente tem vídeo dela, da edição de outro modelo da Veneda, na verdade, se vocês olharem no canal. Na verdade, todos esses produtos aí, rapaziada, tem vídeo no canal, tá? A Gloriosa RX 580, a gente tem uma live abrindo ela, desse mesmo produto aí que eu mostro pra vocês. A gente tem uma livezinha que é abrindo o produto, fazendo unboxing, testando, avivaço. Esse mesmo, dessa mesma logística aí, né? De comprar o produto da China, só que no Brasil, né? Porque ele tá com estoque no Brasil, chegar sem taxa, etc. Então, assim, pelo preço de R$400 e pouco, velho, tá fenomenal. Essa placa aí custa seus R$290,00 na China, sem taxa, mas você pode vir a ser taxado ou não. Então, eu tô comprando de boa, né? Aí na China, porque não começou remessa conforme nem nada. Então, podem ficar tranquilos, caso vocês queiram importar da China. Pode ser taxado ou não, não é a regra de ser taxado sempre, né? Não está funcionando isso. Mas tem a possibilidade de você pegar essa placa já no Brasil, sem taxa. Então, eu acho que, na minha visão, é uma opção bem interessante, tá? Temos aqui também, rapaziada, ó, a versãozinha da Gloriosa GTX 1660 Super, tá? Tá aí, ó, saindo por R$861,00, beleza? E o legal da 1660 Super, rapaziada, é que, basicamente, essa plaquinha aí, ela tem um desempenho legal. Ela é uma NVIDIA, né, pra galera que quer uma placa NVIDIA, que realmente quer isso aí. Então, pode ser uma opção interessante também, beleza? E, inclusive, eu fiz review dela, tá? Ainda não saiu no canal, mas eu já fiz o reviewzinho dela. E logo, logo deve estar saindo, tá? Olha só aqui como que é bonita aqui, mas saiu. É o tal do TDH, né, meu consagrado? Não tem nada com nada que a gente está falando aqui. Mas, ó, rapaziada, vou deixar o link dessas placas aqui pra quem quiser dar uma olhada. Todas elas, a gente já fez algum conteúdo no canal, tá? Essa aqui vai sair o review dela, já está pronto, só não postou. Essa aqui, a gente tem a versão antiga, né? É outro modelinho, mas dá pra você entender bem sobre ela. E essa gloriosa aqui, nós temos a live abrindo ao vivasso ela, mas também tem vídeo pra sair que está pronto, beleza? Então, todos esses links aqui vão estar na descrição do vídeo. Lembrando que a gente também tem o nosso grupo de ofertas pra você entrar e receber em primeira mão. Essas ofertinhas de placa de vídeo e dentre outras ofertas, tá? O Yuri Indica. Primeiro linkzinho da descrição, vocês entram aqui no nosso grupo, né? Tem a opção do Telegram e do WhatsApp. E o legal de você entrar aqui é porque você recebe em primeira mão as melhores ofertas de todo o mercado de hardware, tá? Ó, a gente manda as melhores ofertas todos os dias. Então, é massa você estar aqui porque você vai acabar economizando de verdade, ó. A 3080 aqui, rapaziada, está saindo, por exemplo, a 2.400 e pouco, beleza? Essa placa aqui, no Brasil, a galera vende a 3.400, 3.800. Então, vocês veem, né? Que a diferença de preço aqui no Yuri Indica é topzera. Tem muita coisa legal aqui, pessoal. Muita coisa legal mesmo, ó. RX 6600 por 765 reais e é isso. Mas é isso, rapaziada. Deixa aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal. Próximos dias eu vou estar viajando, mas eu vou estar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Vou fazer uma viagem massa e vou atualizando vocês aqui, beleza? Os vídeos continuam normal, saindo normalmente. Tem uma esteira de vídeo pra sair pra vocês. Mas vocês vão gostar dos próximos conteúdos porque a gente vai fazer uma trip muito louca e vocês vão saber disso aí. Então, tamo junto, rapaziada. Deixa aquele likezão monstruoso. E também não esquece de entrar aqui dentro, de entrar no Yuri Indica e se inscrever no canal. Tamo junto.